NINHO C10 Sem beijar os seus lábios, sei que é um desafio Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações, todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam vivendo a fim de Às vezes me pergunto porquê Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Vejo os olhos, vejo sua boca Eu vou cair em seus braços, pés pra não ir Coração partido Lábios divididos de amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor Lábios divididos Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Vejo os olhos, vejo sua boca Eu vou cair em seus braços, pés pra não ir Coração partido Coração partido Lábios divididos Lábios divididos de amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios Não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor O amor Lábios divididos Lábios divididos A Cetona A Química da Sufrência A Química da Sufrência A Química da Sufrência Sim para meu parceiro Neto Elite Decor Michel Gordo Lopes Vamo a nós Por amor Eu já fiz E farei o que puder Pra te amar até quando Deus quiser Minho sedência Também não esqueça as vezes que me perdoou Se você tá comigo eu tô contigo e sempre vou Dá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar Te amar Te amar Pra mim seria Ótimo estar Contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer Fazer valer A pena o amor da gente Em nome da Rios Viana Em nome da Rios Viana entretenimento Em nome da Rios Viana entretenimento Gigante Produções Melhor Pimba da Cidade Minho C10 Tá tudo de mim que vale a pena Tá tudo de mim que vale a pena Só saudade Só saudade Só saudades e lembranças eu queria Te amar Te amar Te amar Te amar Te amar Pra mim seria Pode me estar Contigo todo dia Poder te ver Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer A pena o amor da gente Acetona A química da sofrência Alô meu parceiro Valdélio Pouco entretenimento A melhor E eu sei Que tuas amigas tão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro colo que você toma Quando a acetona começa a tocar Quando a acetona começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade Sabe que saudade não combina com bebida Meu parceiro Porque vai borrar, no primeiro gole que você toma Quando a cetona começa a tocar, tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Acetona, a química da sofrência Em nome da riozinha do entretenimento Diferente Santana pro mundo Toca a acetona aí bebê A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quanto tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples, vira inesquecível Eu faço anos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar a vida de barra com você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou Te amar Alô, galera da mídia Atualeiro com acetona aí papá Meu parceiro Felipe Gordemifri Amarca que me vé A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quanto tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples, vira inesquecível Eu faço anos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar a vida de barra com você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou Te amar Raquel Marques A beleza começa na ponta dos dedos Acetona A química da sofrência Em nome da Rios Viana Entretenimento Sem pressão Só um pouco de mal intenção Quem vai te curar? Quem vai te curar? Quem vai te cuidar? Eu Eu vou te tirar dessa agonia E nem vai lembrar que sofreu um dia O meu beijo é beijo terapia O meu beijo é beijo terapia A revolta só que o mundo da flor E o meu beijo é beijo terapia Sem compromisso, pra que te cause um arrepio bom, bem bom Sem força, sem pressão, só um pouco de mal intenção Quem vai te curar? Eu! Quem vai te cuidar? Eu! Eu vou te tirar dessa agonia E nem vai lembrar que sofreu um dia Quem vai te curar? Eu! Quem vai te cuidar? Eu! Eu vou te tirar dessa agonia E nem vai lembrar que sofreu um dia O meu beijo é beijo terapia Acetona, a química da sofrência Em nome da Rios, viando entretenimento Pois tô foto curtindo Meu Deus, pra que eu fui ver? Duas taças de gin Uma mão boba aí Tocando em você Como assim você já tá bem? Já atualizou Na sua cama tem outro fazendo amor E já que superou Me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Bloquear o seu ex Pra não sofrer mais uma vez Me ajuda a te esquecer Alô meu parceiro Vandeleite Sportcar Varedinha da PS Como assim você já tá bem? Já atualizou Na sua cama tem Outro fase do amor E já que superou E já que superou Me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Bloquear o seu ex Pra não sofrer mais uma vez Me ajuda a te esquecer Acetona A química da sofrência É a química da sofrência Bebê Repertório novo Vem comigo assim ó Eu me entrego Eu passo de tudo Só faltou virar o mundo Pra ver se a gente mora E você não nota Você ignora Já pedi desculpa Sem ter culpa Feito um velado Essa puta batendo na sua cor E você não nota Você ignora Ama eu como eu amo você Ama eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder te ter É tão difícil te amar e não poder te ter Eu me entrego Eu passo de tudo Só faltou virar o mundo Pra ver se a gente mora E você não nota Você ignora Já pedi desculpa Sem ter culpa Feito um velado A puta batendo na sua cor E você não nota Você ignora Ama eu como eu amo você Ama eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder te ter Ama eu como eu amo você Ama eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder te ter Simbora tem tudo caminhões Bora meu parceiro PG Vamos dizer né Fuguete não tem A não Bebê Acetona A química da sofrência A química da sofrência Eu tento mais de mim Eu tento mais de mim não sai Teu cheiro Emprego e do e não sai Eu tentei tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua Pediu pra te esquecer Te largar na minha vida Sabendo que não tá Queria esquecer Queria esquecer Eu tento mais de mim não sai Teu cheiro Emprego e do e não sai Emprego e do e não sai Eu tentei tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua Pediu pra te esquecer Te largar na minha vida Sabendo que não tá Qualquer Queria esquecer Excei amor feelata puta Isso a mim Maltrata Bate bate machuca Morena tu jogou Maldição do Vorce só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer Esse amor feelata putAAAA Me maltrata bate bate Machuca Morena tu jogou maldição nesse Vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Acetona, a química da sofrência Hoje eu saio de casa cruzando os dedos É dia de jogar, postei todo meu dinheiro Tô aqui tomando um ar na mesa de plástico E um cachorrinho latindo, pedindo churrasco Por ela eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Oh rosa, oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apost Oh rosa, oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apost Junta a mala e vamos embora Por ela eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Oh rosa, oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apost Oh rosa, oh rosa Oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apost Junta a mala e vamos embora Simbora meu parceiro Xande Hitches Solta os pés A Cetona A Cetona A química da sofrência Alô meu parceiro Delfino Veículos Separa a Rai Luz Que a Cetona tá chegando Do que adianta passar uma hora Se arrumando pra sair? Se o coração tá todo bagunçado Só pensando em mim Do que adianta perfumar seu corpo inteiro? Se quem tu ama não tá aí pra dar o cheiro Se quem tu ama não tá aí pra dar o cheiro Tá procurando o meu beijo em outra boca Tá procurando o meu amor em outra cama Tá procurando o meu calor em outra abraço Cê tá tentando mas seu coração reclama Você vai tentar me esquecer Vai ficar com alguém diferente Mas eu tô na sua mente Mas eu tô na sua mente Você vai sair pra beber Mas quando bebe lembra da gente Mas eu tô na sua mente Mas eu tô na sua mente 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 Do que adianta perfumar seu corpo inteiro? Eu tô na sua mente 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 Se hoje ela é fria Se hoje ela é fria eu que esfriei Pode me chamar de altar Eu sou eu sei Se ela tem o pé pra trás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Será bem Será bem Lembrou que eu prometi Que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer Seu olho chorar Tô Um pouco de falha no meu caráter É Uma imaturidade da minha mente É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vem coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu que esfriei Pode me chamar de altar Eu sou eu sei Se ela tem o pé pra trás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Eu não cuidei Eu não cuidei Bora meu parceiro M.C. Fortes Rafaela Feira Com a avogada do meu voz E ser acertona, bebê M.C. Fortes M.C. Fortes Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do leção Que chega ainda tem lua Passa a noite toda lua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém Igual a eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois É de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa cama Só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega A gente usa cama Só pra se usar Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua Passa a noite toda lua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, sem amar Acetona A química da sofrência Combinando o seu parelhão A química da sofrência A química da sofrência Que eu não te devo Não é da sua conta Quem eu ando Quem eu saio Quem eu beijo Não vou te bloquear Nem te silenciar Vou te matar na unha Engole esse ciúme aí Tomando um ar Eis não tem direito de porra nenhuma Se não a grita me rebota no terror E o meu beijo E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me rebota no terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Por que tá reagindo meus stories Cobrando explicação que eu não te devo Não é da sua conta Quem eu ando Quem eu saio Quem eu beijo Não vou te bloquear Nem te silenciar Vou te matar na unha Engole esse ciúme aí Tomando um ar Eis não tem direito de porra nenhuma Se não a grita me rebota no terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me rebota no terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me rebota no terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Acetona A química da sofrência Essa é do Acetona A química da sofrência Eu passei o dia inteiro só pensando em você Na madrugada sonhei com você Mandei mensagem e não me respondeu Aí falou com sua amiga que não me queria mais Até falou que estava com outro rapaz Aí eu não acreditei Cheguei no budeco aqui do lado Falei com o garçom desse mais um irmão Ele olhou pra mim e disse assim Isso é apenas uma dor no coração Bebo cachaça Bebo cerveja Tudo por causa daquela vaqueira Bebo cachaça Buscando solução Se ela voltar pra mim derruba o pôr no chão Bebo cachaça Bebo cerveja Tudo por causa daquela vaqueira Bebo cachaça Buscando solução Se ela voltar pra mim derruba o pôr no chão Alô Jó Alô Fernando Alô Rafaela Vieira Alô Rafaela Vieira Alô Rafaela dos Legões Ninho C10 Eu passei o dia inteiro só pensando em você Na madrugada sonhei com você Mandei mensagem e não me respondeu Aí falou com sua amiga que não me queria mais Até falou que estava com outro rapaz Aí eu não acreditei Cheguei no boteco aqui do lado Falei com o garçom desse mais um irmão Ele olhou pra mim e disse assim Isso é apenas uma dor no coração Bebo cachaça Bebo cerveja Tudo por causa daquela vaqueira Bebo cachaça Buscando solução Se ela voltar pra mim derruba o pôr no chão Bebo cachaça Bebo cerveja Tudo por causa daquela vaqueira Bebo cachaça Buscando solução Se ela voltar pra mim derruba o pôr no chão Bebo cachaça Bebo cerveja Tudo por causa daquela vaqueira Bebo cachaça Buscando solução Se ela voltar pra mim derruba o pôr no chão Acetona A química da sofrência Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que tudo isso é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante Eu não sou o culpado Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que tudo isso é medo de você me procurar? É que eu ainda sou É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante Eu não sou o culpado Eu acho que tu superou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.